Um Fogo Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais, mais de Ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero Tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu, você é meu E eu quero ficar na Tua presença Um Fogo queima em mim Clamo por mais de Ti Eu quero muito mais, eu preciso ir além Estou à procura de algo novo Preciso de um renovo Meu coração quer mais, mais de Ti Eu cansei de ser o mesmo Eu cansei de ser eu mesmo Eu quero Tua vida em mim Eu, você, você e eu Eu sou teu, você é meu E eu quero ficar na Tua presença Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o morrer passar Eu só quero ficar na Tua presença Eu só quero você Só quero você Você, você, você e eu Quando a luz se apagar Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando o morrer passar Eu só quero ficar na Tua presença Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Quando a luz se apagar Quando a música calar Quando a música calar Quando o morrer passar Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Jesus, Jesus, Jesus Jesus, só quero você Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, só quero você Jesus, Jesus Jesus, Jesus Jesus, só quero você Eu só quero você Eu só quero você Jesus, Jesus 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 Jesus, Jesus, Jesus Só quero você, só quero você, Jesus Oh, profundidade das riquezas Da sabedoria e do conhecimento de Deus Quão insondáveis são os teus juízos Quão impenetráveis os teus caminhos Quem, pois, conheceu a mente do Senhor Ou quem foi o seu conselheiro Ou quem primeiro deu a Ele Para ser restituído Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Porque dEle, por meio dEle e para Ele São todas as coisas Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Não nunca foi sobre nós Nem sobre o que podemos fazer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus E quem sou eu O que eu tenho E o que eu tenho pra te oferecer É tudo sobre você Tudo para você, Jesus Sim, quem sou eu E quem sou eu E quem sou eu É tudo sobre o que podemos fazer É tudo sobre você, Jesus É tudo sobre você, Jesus Eu descobri Eu descobri que sem Ti Sem Ti eu nada posso fazer É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Você é santo, 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 santo É tudo sobre você, tudo para você, Jesus Deus, você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Deus, você é santo, 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 é tudo sobre você, tudo para você, Jesus Oh, sana, oh, sana, oh, sana, nas maiores alturas Oh, sana, oh, sana, oh, sana, nas maiores alturas Oh, sana, oh, sana, oh, sana, nas maiores alturas Oh, sana, oh, sana, oh, sana, nas maiores alturas Porque dele, por bem dele, para ele São todas as coisas Oh, 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 porque dele, por bem dele Só para ele São todas as coisas Porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas E a ele, pois, a glória eternamente Porque dele, por meio dele, para ele São todas as coisas Não, nunca foi sobre nós Aquieta minha alma Faz meu coração Faz meu coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só Eu não me sinto Eu não me sinto Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso está em Ti Mas meu coração é teimoso demais pra admitir Sei que depender é como viver perigosamente Mas eu preciso acreditar e confiar Eu preciso acreditar e confiar Só assim eu não me sinto só Só assim eu não me sinto só Eu sei que mesmo sem entender Você está no controle então Me esconder no coração Me esconder no teu coração Me amarre a Ti Pra eu não desistir Eu não quero mais fugir Da Tua vontade Pra mim eu sei Que vai ser difícil Mas você estará sempre comigo E mesmo que minha alma grite Tente me fazer voltar atrás Eu vou confiar Eu vou descansar Me lançar Me lançar No Teu amor No Teu amor No Teu amor, Senhor O tempo não pode apagar As muitas águas nunca levarão O amor que você sente por mim Eu sei que tudo vai se cumprir Vai ser difícil Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Mas eu sei Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Vai ser difícil, eu sei Largar tudo por você Largar tudo por você Mas eu sei que quando eu pensar Em desistir Você estará ao meu lado Me segurando Me assegurando De que tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem Tudo vai ficar bem E se eu cair A Tua mão Me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará E se eu cair A Tua mão Me levantará E se eu chorar Toda lágrima Você enxugará Então vem Então vem E acerta a minha alma Pode ao coração ouvir Tua voz Me chama pra perto Me chama pra perto Só assim eu não me sinto só A Tua mão A Tua mão A Tua mão Me chama pra perto Me chama pra perto Me chama pra perto Só se eu não me sinto só Porque na verdade Porque na verdade eu descobri Que tudo que eu preciso Está em Ti Mas meu coração É teimoso demais Pra admitir Sei que depender É como viver Perigosamente Mas Eu preciso acreditar E confiar Do que você Me diz Do que você Eu preciso Eu preciso Eu calei minha tristeza olhando nos teus olhos E afoguei as minhas lágrimas no teu peito Eu coloquei os meus desejos nos teus sonhos Não sei mais viver sem ti Estou seguindo o meu caminho, me guio por teus passos Minha vontade eu apoiei na tua lei Na tua identidade eu descobri quem sou Você me atrai Com cordas de amor Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um fim Que a tua fidelidade não acabou Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um fim Que a tua fidelidade não acabou Que a tua fidelidade não acabou E o céu desceu Em nosso meio habitou em graça e em verdade Pra me mostrar que em Deus eu tenho o meu Pai Eu achei o meu esconderijo Debaixo de baixo de tuas asas Na rocha minha casa eu construí E nenhum vento poderá me derrubar Eu encontrei Eu encontrei o meu lugar em ti Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um arco-íris Pra me dizer um fim Você me leva ao deserto pra falar de amor Me deixa passar pelo vale pra mostrar que está comigo Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Me põe no meio da tempestade e pinta um arco-íris Pra me dizer um fim Que a tua fidelidade não acabou Eu não sei onde me perdi Eu não sei quando deixei de ouvir Eu confesso que muitas vezes pensei em desistir Eu confesso que muitas vezes pensei em desistir Não consigo enxergar uma luz Para me guiar nessa estrada escura E continuo Continuo a trilhar Eu tenho saudades quando me lembro dos dias dos amores Eu era só teu e você era só meu Jesus Eu quero, preciso voltar ao longe Começo a enxergar o fogo que sai do teu olhar A brisa suave sussurra meu nome Eu quero, preciso voltar ao longe Começo a enxergar o fogo que sai do teu olhar A brisa suave sussurra meu nome Foi a força do teu amor Foi a força da tua paixão Que me fez desejar estar aqui Novamente te amar Foi a força do teu amor Foi a força da tua paixão Que me fez desejar estar aqui Novamente 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 me enxergar Eu quero, preciso voltar ao longe Começo a enxergar o fogo que sai do teu olhar A brisa suave sussurra meu nome Eu quero, preciso voltar ao longe Eu quero, preciso voltar ao longe Começo a enxergar o fogo que sai do teu olhar A brisa suave sussurra meu nome A brisa suave sussurra meu nome Eu quero, preciso voltar ao longe Começo a enxergar o fogo que sai do teu olhar A brisa suave sussurra meu nome Foi a força da tua paixão Foi a força do teu amor Foi a força da tua paixão Que me fez desejar estar aqui Novamente te amar Foi a força do teu amor Foi a força da tua paixão Foi a força da tua paixão Que me fez desejar estar aqui Novamente me entregar Fim dizer que te pertenço Me perdi pra você me amarrar a ti Fim dizer que te pertenço Me perdi pra você me amarrar a ti Vem Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Estou sonhando os sonhos de Deus Estou vivendo os sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito, por isso estamos alegres Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora que comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora que comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião Nós ficamos com quem sonha Então a nossa boca se encheu de risos, nossos lábios de louvor E se dizia entre as nações Grandes coisas fez o Senhor por eles Sim, grandes coisas fez o Senhor por nós Por isso estamos alegres E se inscreva no canal Há uma nova canção em meus lábios É uma que eu ainda estou aprendendo a cantar É que o Senhor restaurou minha sorte Eu ainda estou como alguém que sonha Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança em mim Estou sonhando sonhos de Deus Estou vivendo sonhos de Deus Tem uma nova canção em mim Tem uma nova dança Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Grandes coisas tem feito o Senhor por nós Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos Eu já saí com o ar de março, agora estou em jubilu Eu já andei chorando enquanto eu semeava, agora eu volto com frutos Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo? Quem diria que eu viveria toda a bondade do Senhor pra mim? Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim Quem diria que o Senhor faria tudo isso agora aqui comigo Quem diria que eu viveria toda a vontade do Senhor pra mim Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Eu já saí com lágrimas, sim, agora estou em júbilo Eu já andei chorando enquanto semeava, agora eu volto com frutos Oh, se você rasgar o céu apenas mais uma vez Oh, se você descer e fizer teus grandes feitos de novo Como nos tempos passados, mostra teu braço forte, ó grande Rei Mostra a esta geração, teus prodígios e sinais Vem mais uma vez e faz tudo novo Vem mais uma vez e agita todo o meu ser Faz a eternidade se alinhar com o natural E da terra nós que somos proclamamos Aviva-nos, 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 Senhor Fere meu coração Com uma ferida de sede por Ti Fere meu coração Com uma ferida de sede por Ti Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Fere meu coração Fere meu coração Com uma ferida de sede por Ti Fere meu coração Com uma ferida de sede por Ti Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar Diante do Teu altar, Deus Diante do Teu altar, Deus O Teu antar Feri meu coração Uma ferida de fome por Ti Feri meu coração Com a ferida de seres impongidos Ensina-me a clamar e a suplicar Até que o Senhor venha Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu antar Deus, diante do Teu antar Até que o Senhor venha Eu vou clamar Até que o Senhor venha Eu não vou descansar Até que o Senhor venha Eu vou gastar a minha vida Diante do Teu antar Deus, diante do Teu antar Me ama com a folha do perfeito amor Deseja como um fogo consumidor Mais forte que a morte Intenso como a sepultura Teu amor Tentei fugir Tentei fugir e você me casou Pensei que já bastava e você me mostrou Que era só o começo E o que eu pensei E o que eu pensei ser o fim Nem começou Como um leão Você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados Meus ossos quebrados Moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Me ama com a folha do perfeito amor Deseja como um fogo consumidor Mais forte que a morte Intenso como a sepultura Teu amor Tentei fugir Tentei fugir e você me casou Pensei que já bastava e você me mostrou Que era só o começo E o que eu pensei ser o fim Nem começou Como um leão Você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados Moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Como um leão Você me cercou Com fúria me despedaçou Meus ossos quebrados Moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Aquele que me ama Faz a ferida e restaura O amor que me fere Me fere pra depois me curar O amor que me quebra Me quebra e me carrega em seus braços O amor que me quebra Me quebra e me carrega em seus braços Eu fiz tantas perguntas Tudo que eu tive foi silêncio Até entender que Jesus não precisa me dar respostas Quando eu me senti fraco Quando eu me senti fraco Tudo que eu ouvi foi A minha graça te basta E é dessa forma E é dessa forma Que o teu poder Se aperfeiçoou em mim Como eu Você me cercou Com fúria Me despedaçou Meus ossos quebrados Moídos Então eu aprendi Que isto também é amor Meus ossos quebrados Moídos Então eu aprendi Isto também é amor Isto também é amor Segura O amor A A Eu me vi nos olhos do leão e sorri Eu descobri que nada nesse mundo me separaria do seu amor Eu me vi nos olhos do leão e sorri Eu descobri que nele havia um lugar seguro pra mim Eu me vi nos olhos do leão e senti que eu pertencia a ele E que no final estaria tudo bem Eu me vi nos olhos do leão e senti Um amor profundo que deu sentido a toda minha vida O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração Da cruz ele chamou meu nome Da cruz ele chamou meu nome Eu me vi nos olhos do leão e sorri Eu descobri que nada nesse mundo me separaria do seu amor Eu me vi nos olhos do leão e sorri Eu descobri que nele havia um lugar seguro pra mim Eu me vi nos olhos do leão Eu me vi nos olhos do leão e senti Um amor profundo que deu sentido a toda minha vida O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração O amor rugiu como um leão Ele atraiu meu coração Da cruz ele chamou meu coração Da cruz ele chamou meu nome Da cruz ele chamou meu nome Da cruz ele chamou meu nome Doce cordeiro de Deus Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Doce cordeiro de Deus Doce cordeiro de Deus Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor E abraça-me Como só você sabe fazer Só você sabe fazer Só você sabe fazer Só você sabe fazer E envolve-me Como só você sabe fazer Como só você sabe fazer Como só você sabe fazer Se esse minha fome Jesus Como só você sabe fazer Só você sabe fazer Só se a minha sede, Jesus Como só você sabe fazer Só você sabe fazer Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me tocar teu coração Deixa-me abraçar a tua graça Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Deixa-me ser envolvido pelo teu amor Nas profundezas do teu amor Eu me sinto em paz Nas batidas do teu coração Eu me sinto seguro Que nada te prometo Nada de bom em mim Tudo te entrego Porque você se entregou a mim Sei que voltarei atrás Sei que falharei Mas a sua doce voz Mas a sua doce voz me diz Eu sei Você sempre será meu E eu sempre serei seu Você sempre será meu E eu sempre serei seu Eu canto na eternidade Uma música de amor Um poema que nunca foi escrito Um sonho que ninguém sonhou Um sonho que ninguém sonhou Um poema que nunca foi escrito Um sonho que ninguém sonhou Que vem das profundezas do teu amor 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 Nas profundezas do teu amor Nas profundezas do teu amor Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama Como é incrível não Consigo explicar Como você consegue No meio do silêncio ao meu coração falar Eu não preciso de palavras Nem de grandes demonstrações Apenas no teu olhar Eu consigo ouvir que você me ama E quando estamos a sós Minha cabeça no teu peito Faz silenciar Todos os medos dentro de mim É no silêncio O que o teu coração fala O meu Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão Na quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio É no silêncio que eu posso declarar Acalma a tempestade no meu interior Minha alma agitada que quer sempre atenção E as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão A quebra das ondas de encontro aos rochedos do meu coração Na arrebentação querem me assustar No silêncio venha comigo falar No silêncio venha me amar É no silêncio que eu posso declarar Que o meu coração é teu E pra sempre vou te amar No silêncio venha me 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 amar Olhar para cima, me livrar do que me prende E voar, simplesmente voar Eu só quero voar Ser livre das preocupações Dos medos e da incerteza do amanhã Viver sem limites Como o último dia Ser livre das preocupações Dos medos e da incerteza do amanhã Viver sem limites Como o último dia Eu só quero voar Eu só quero voar Eu só quero voar Simplesmente voar O vento sopra onde quer O vento sopra onde quer Eu quero ser levado Eu quero ser levado por onde ele for Alcançar novas dimensões Voar Simplesmente voar Ser levado Ser levado Ser levado Conduzido Eu só quero voar Ser livre das preocupações Dos medos e da incerteza do amanhã Viver sem limites Como o último dia Como o último dia Eu só quero voar Eu só quero voar Eu só quero voar Simplesmente voar Eu só quero voar Eu só quero voar Eu só quero voar Eu só quero voar Seja levado Já secava E assim B代ara E simplesmente voa Eu estou aqui pra te perguntar O que o meu coração precisa saber As palavras são difíceis de sair Mas eu vou tentar Eu não posso mais viver assim Há um grito preso dentro de mim Um desespero em minha alma que indaga Jesus você ainda pode me amar Será que ainda pode me usar Será que ainda pode me amar Você pode habitar Num coração tão duro e frio como o meu Será que ainda pode olhar Através dos meus olhos Que tantas vezes se desviaram Será que ainda pode falar Através dos meus lábios mentirosos Será que ainda pode tocar Com essas minhas mãos Que já fizeram tanto mal Tem misericórdia de mim Eu não passo de um pecador Tem misericórdia de mim Eu confio no teu grande e doce amor Sim, tem misericórdia de mim Porque eu não passo de um pecador Tem misericórdia de mim E o mal que eu não quero E o mal que eu não quero Esse eu faço E o pecado está sendo a minha porta Pecado que eu faço de melhor Mas eu não quero mais ser assim Então clamo do fundo do abismo Da minha existência Jesus me ajuda E tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Tem misericórdia de mim Jesus, você ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Será que ainda pode me amar? Tem misericórdia de mim 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 Me achego a ti com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti Neste lugar eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A tua glória Oh Deus A tua glória Oh Deus A tua glória Oh Deus Só uma coisa me satisfaz Eu me achego a ti com temor Eu sei que não mereço estar aqui Mas só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Se pra carregar tua glória Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue Dos sacrifícios Dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho Se há um preço a ser pago pra ter a tua glória Só uma coisa me satisfaz Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti Neste lugar eu preciso Eu quero estar Pois só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz Só uma coisa me satisfaz A tua glória Oh Deus A tua glória Oh Deus A tua glória 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 Só uma coisa me satisfaz E eu te dou os meus ombros Pra carregar tua glória Por onde eu passar A tua glória A tua glória Eu te dou os meus ombros Pra carregar a tua glória Por onde eu passar A manifestar A tua glória Meu Deus O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A tua glória A tua glória O que eu desejo E o que eu preciso E o que eu procuro A tua glória A tua glória O que eu desejo A tua glória A tua glória A tua glória O que eu desejo A tua glória A tua glória A tua glória A tua glória Glória a Deus, só uma coisa me satisfaz E eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória Por onde eu passar, manifestar a tua glória, ó Deus Pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real Quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real Preciso 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 de ti Preciso de ti Mais do que tudo eu preciso, Senhor Preciso de Ti Não é, não é mais uma canção Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo que não é Mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Mais do que tudo eu preciso, Senhor Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Mais do que tudo eu preciso, Senhor Aprendi a viver contente Em qualquer situação Sei o que é estar humilhado Sei o que é estar prostrado ao chão Já me acendei em banquete Já estive entre amigos Já fiz a tenda no meio da guerra Alivei tantos caídos Chamei escassez pelo nome Sei o que é estar abastado também Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti De tudo o que eu preciso Preciso de tudo o que eu já desejei Nada se compara contigo De tudo o que eu sempre quis Eu só sei Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Mais do que tudo o que eu quero Batida no meu coração Contigo eu posso tudo Mas não Te quero pra Te usar Te quero porque eu Te amo Mais do que o ar que eu respiro Mais do que o ar que eu respiro Mais que a próxima partida do meu coração Contigo eu posso tudo Mas não Te quero pra Te usar Te quero porque eu Te amo Preciso de Ti 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 Mais do que tudo Estava meditando e pensando Eu não sei quanto a você Mas quando todo mundo se foi Ele estava lá Quando faltou o recurso Não me faltou a presença Quando faltou o teto sobre a minha cabeça O Senhor ainda era o meu refúgio Quando faltou uma liderança sadia Ele ainda era o pastor do meu coração Quando eu estava cercada de inimigos Eu tinha um amigo bem presente Um socorro bem presente na angústia E assim eu aprendi Eu posso viver sem qualquer coisa Mas eu não posso viver sem o meu amigo Jesus Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Preciso de Ti Mais do que tudo Preciso de Ti Eu ainda tenho fome Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Essa não é só mais uma canção Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo que Não é mais uma canção Não é pra impressionar a multidão Meu coração suspira E sabes que é real quando eu digo Preciso de ti Preciso de ti Preciso de ti Mais do que tudo Onde está a multidão? Onde está a multidão? Onde está a multidão? Minha esperança, quem verá a minha esperança Onde está a minha confiança, quem verá a minha esperança Eu sei em quem eu tenho crido, eu não ando mais pelo que vejo Eu sei, meu Redentor está vivo Eu não ando mais pelo que vejo Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando e crendo, crendo Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando e crendo Eu olho ao meu redor e tudo continua a mesma coisa Meus amigos me dizem O teu Deus onde está? Mas quando olho para o céu Vejo as estrelas, me lembro que és fiel Meu Redentor vive E tão certo como nasce o sol Ele virá com a minha recompensa Meu Redentor vive E tão certo como nasce o sol Ele virá com a minha recompensa A minha esperança está em ti E o meu coração descansa só em ti Minha esperança está em ti E o meu coração descansa só em ti Eu sei que o dia vai chegar Eu vejo a estrela da manhã que começa a brilhar E eu espero E eu descanso E eu confio Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando e crendo, crendo Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando e crendo, crendo Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando contra a esperança Eu estou esperando e crendo, crendo Eu estou esperando contra a esperança 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 Eu estou esperando e crendo, crendo Esta leve tribulação Não pode se comparar Com o que está em teu coração Você disse no mundo terás aflições Mas você vencer por mim E eu vencerei contigo Esta leve tribulação Não pode se comparar Com o que está em teu coração Você disse no mundo terás aflições Mas você vencer por mim E eu vencerei contigo Eu estou aqui de passagem Estranho, sem rio Sem lugar de descanso Mas é debaixo de tuas asas Não na segurança do mundo É no teu amor que eu posso continuar E eu irei continuar Sim, eu irei continuar Se é negra ou não é mesmo Que soltinho de te seguir Se é feitão na minha vida Que eu ganho Deixo tudo Entrego tudo Eu não tenho nada Nada, nada, nada Além de ti Entrego tudo Por você eu vivo Eu morro Eu estou seguindo Com o olhar da eternidade Essa é a minha realidade Eu estou aqui Só de passagem Uma eternidade Eu vou Eu vou Eu vou Me encontrar contigo Eu vou Me encontrar contigo Sim, eu estou aqui De passagem Estranho, sem rio Sem lugar de descanso Mas é debaixo de tuas asas Não na segurança do mundo É no teu amor Que eu posso continuar E eu irei continuar Sim, eu irei continuar Se é negra ou não é mesmo Que soltinho de te seguir Se é perdendo a minha vida Que eu ganho Deixo tudo Entrego tudo Eu não tenho nada Nada, nada Além de ti Entrego tudo Por você eu vivo Eu morro Estou seguindo Com o olhar da eternidade Essa é a minha realidade Eu estou aqui Só de passagem Uma eternidade Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou me encontrar contigo 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 Amém. Sozinho no jardim Estava o meu Senhor Jardim de sofrimento Jardim de dor Naquele lugar foi esmagado E onde estavam os teus amigos, Jesus? Onde estava aquele que dizia Eu morreria por você? O sangue escorreu pelo seu rosto Sua alma amadurada até a morte Medo e solidão Desespero Pai Afasta de mim esse cálice Pai Afasta de mim esse cálice Que seja feita a Tua vontade E onde estou eu no jardim Amadurada até a morte Me sinto só Mas sei que estás aqui E mesmo que eu chore E mesmo que eu sangre Me entregarei Me entregarei Pai Afasta de mim esse cálice Afasta de mim esse cálice Que seja feita a Tua vontade 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 Eu ando tão corrido Tão distraído Tão distraído Me esqueço de você Eu penso em tirar um tempo Pra conversarmos Mas eu não sei o que acontece E quando eu vejo o dia já Fim E já vai alta a madrugada Hoje eu te peço, pai, passa por aqui Entra no meu quarto, senta na minha cama Eu tenho tanto pra te falar Mas quero te ouvir Eu já nem lembro mais do som da tua voz Eu tenho saudade Conte uma história pra eu dormir Uma história da eternidade Cante uma música pra eu ouvir Uma música da criação Que as estrelas cantavam pra você Fica aqui, pai Eu não sou tão seguro Quanto tento mostrar Fica aqui, pai Eu não sou tão maduro Quanto tento disfarçar Eu tenho medo Eu não faço de uma criança que cresceu Eu sou a mesma criança que você conheceu Fica aqui, pai Fica aqui, pai Eu não sou tão seguro Quando tento mostrar Fica aqui, pai Fica aqui, pai Fica aqui, pai Eu não sou tão maduro Quanto tento disfarçar Eu tenho medo Eu tenho medo Eu não posso de uma criança que cresceu Eu sou a mesma criança que você conheceu Fica aqui Fica aqui Glória e majestade estão diante de Ti Nos comamos perante Tua presença, ó Rei Eterno em amor e digno dos nossos corações Levantamos as mãos dizendo Santo, 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 tua justiça é eterna A Tua lei é a verdade A Tua graça nos envolve em uma canção de liberdade A Tua igreja te louva, declara a Tua majestade A Tua igreja te adora e declara a Tua santidade Santo, 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 santo é o Senhor Santo, 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 santo é o Senhor A Tua justiça é eterna A Tua igreja te adora e declara a Tua santidade Vem, manifesta o Teu poder O Deus, libera sobre nós Teu fogo Batiza-nos com o Teu Espírito E seremos Teu E seremos Teu Ele é santo, Ele é santo, é o Senhor Nós queremos Te dar honra, nós queremos Te dar glória Levantamos o Teu nome, levantamos o Teu nome Nós queremos Te dar honra, nós queremos Te dar glória Levantamos o Teu nome, levantamos o Teu nome Nós queremos Te dar honra, nós queremos Te dar glória Levantamos o Teu nome Levantamos o Teu nome Nós queremos Te dar honra Nós queremos Te dar glória Levantamos o Teu nome Levantamos o Teu nome Nem manifesta o Teu poder Libera sobre nós Teu fogo batiza-nos Com Teu Espírito E seremos Teus Seremos Teus Vem e manifesta o Teu poder Libera sobre nós Teu fogo batiza-nos Com Teu Espírito E seremos Teus Teu fogo batiza-nos Teu fogo batiza-nos Teu fogo batiza-nos E seremos Teu fogo batiza-nos E seremos Teu fogo batiza-nos E seremos Teu fogo batiza-nos Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Vem, manifesta o Teu poder Libera sobre nós Teu fogo batiza-nos com Deus Espírito E seremos Teu, seremos Teu Vem, manifesta o Teu Libera sobre nós Batiza-nos com Deus Espírito E seremos Teu Vem, manifesta o Teu Vem, manifesta o Teu